Gente, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os pincéis, tá? Eu uso esse daqui, é o pincel da Atlas, olha só, Plomatec, novinho, acabei de abrir, tá? Pra pintar essa parede aqui. O que acontece com esse pincel? A cerda dele é bem macia. Então, como ele é um pincel de boa qualidade, quando a gente vai fazer detalhe, ó, e eu vou ensinar todas as dicas de como segurar, de como fazer, a gente tem essa precisão com esse pincel. Óbvio que com detalhe menorzinho, a gente vai usar pincéis menores, tá? Que são destinados mais pra pintura em tela, mas que no caso da parede a gente também vai usar, tá bom? Mas, mais importante, ó, pincel da Atlas, da linha Plomatec. Geralmente, a gente fala em polegada quando tá falando de pincel, tá? Esse daqui, mas você pode, vamos lá, vamos por centímetro aqui, mais ou menos quatro centímetros, e esse aqui, um e meio a dois centímetros, tá bom? Então, esse daqui vão ser, assim, as nossas ferramentas básicas pra esse projeto aqui da parede do escritório. Bora lá, vamos fazer. Tchau. Tchau.